Em meus sonhos Tudo que eu sei, baby É que não posso mais te deixar Na vida a gente aprende A dar valor pra quem sabe amar Você É bom demais pra ser realidade Já sonhava em te fazer minha verdade Em meus sonhos Todo teu segredo, baby Eu vou revelar Em meus sonhos É bom demais pra ser realidade